Eu espero realmente que essa palestra para aqueles que nunca tiveram uma vivência de biodança que possa, assim, aguçar sua curiosidade e buscar um grupo regular para poder vivenciar esse sistema. E para aqueles que já conhecem, já vivenciaram a biodança, eu espero poder trazer um pouco mais de compreensão, de trocar informações com vocês. Então, assim, para mim é bem emocionante que a gente está podendo falar sobre vivência, porque eu iniciei na biodança com 22 anos, então, assim, são 36 anos reaprendendo viver da vivência à existência. Que essa é a proposta de Rolando Toro, que a gente pudesse fazer o nosso processo na biodança e poder cada vez mais levar essa mudança epistemológica para a nossa vida, porque vida é isso, o conhecimento é conhecimento aprender a viver. Então, eu vou falar dentro dessa experiência, dentro dessa vivência. porque realmente a biodança iluminou o meu caminho de volta à vida. Então, já com 22 anos eu senti muito claramente essa conexão na minha primeira sessão de biodança. Então, na minha primeira vivência, porque eu tive a sorte de ter uma vivência de conexão com a vida na minha primeira sessão de biodança. Então, vamos lá. Então, eu sou Eliana Almeida, diretora da Escola Rio Barra, mas também eu gostaria de estar me apresentando mais nesse lugar dessa conexão com uma maturidade vivencial, que eu fui adquirindo nesses 36 anos de processo. Desde a minha primeira sessão de biodança, eu nunca mais parei de dançar a vida. Então, uma das inspirações de Rolando Torre e a inspiração mais potente nesse lugar da definição de vivência é William Dilton, esse filósofo alemão. A palavra vivência em alemão é Ehlers-Bönnis. E daí, dessa definição, algo revelado no complexo anímico, dado na experiência interna de um modo de existir a realidade para um certo sujeito. Você vê que tem uma inspiração aí quando o Rolando define o que é a vivência em biodança. Então, para a Dilton, o resultado final do desenvolvimento da humanidade somente pode ser possuído na vivência e não numa contemplação ociosa. Então, isso quer dizer que nós temos que dançar a vida. Não tem ou temos que compartilhar, temos que estar vivenciando. então a definição para Rolando Toro é uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo em um lapso de tempo aqui e agora abarcando as funções emocionais tenestésica e orgânica. O que é isso? é muito interessante que nesse tempo aqui e agora que o Rolando pegou esse termo gênese atual e a coincidência as sincronizações da vida trouxeram um psiquiatra austríaco depois da Segunda Guerra Mundial a viver em concepção do Chile para trabalhar na Universidade de Medicina Alfred Ausberg e essa convivência com ele Rolando teve esse acesso a melopontina a Buber ele teve essa conexão da teoria dos sistemas então assim teve essa troca com esse psiquiatra e aí essa definição de biodança ela traz para a gente esse lugar de lapso de tempo aqui e agora porque essa intensidade no instante porque o nosso organismo ele sabe ele vai naturalmente dando essa progressividade biológica fisiológica neurológica endocrinológica para cada indivíduo então assim a biodança é aquilo que cada um pode acessar naquele momento a biodança a vivência em biodança então assim muitas pessoas falam assim precisamos ter muita preocupação não porque cada indivíduo ele vai acessar porque ele pode dar conta naquele momento então por que um lapso porque às vezes dá conta de uma de uma memória de uma de uma conexão muito intensa é melhor que seja mesmo no instante se não pode em vez de integrar pode dissociar é por isso que a vivência ela tem esse lugar né um lapso um segundo um momento eterno né que te dá essa relação mas a gente vai aos poucos ir falando sobre isso então ele abarca as funções emocionais senestésicas e orgânicas as emocionais a vivência sempre vem acompanhada por uma emoção então a gente já sabe que as emoções elas vão estar liberando todo o nosso biológico tem essa função de estar movendo o nosso sistema as funções senestésicas elas são sensações que comprometem todo o corpo funções de prazer bem-estar erotismo plenitude e as funções orgânicas uma vez que invoca todo o corpo provoca mudanças fisiológicas psico-neuro-endocrino imunológico então assim essa palavra que eu nem sei que existe mas os profissionais de neurociência eles eles falam porque assim nós somos esse sistema integrado então quando uma parte é ativada todo o processo acontece como uma unidade então a vivência em violência ela vai estar abarcando todas essas funções psico-neuro-endocrino-imunológica e se a gente falar de conexão espiritual transcendente então ela vai estar integrando todo esse sistema e aí Rolando fala um só olhar pode produzir uma felicidade imensa e todo o organismo começa a funcionar bem um abraço afetivo promove uma onda cardíaca em perfeita harmonia então assim traduzindo poeticamente essa integração então assim a vivência não é necessariamente uma resposta ela é um aprendizado profunda então a resposta é mais ligada a emoção que está ali naquele momento só que além dessa emoção vai ter toda uma outra organização que vai remeter a essa aprendizado profunda então assim todos o sistema ele foi mexido ele foi convidado ele foi mudado organizado reorganizado com essa vivência né mexeu em todo o sistema orgânico por isso que Rolando ele fala dessa aprendizagem profunda porque depois desse momento que a gente é sacudido agraciado com essa vivência depois vai chegar a consciência e quando chega a consciência né e aí integra todas as redes né todo todo o cérebro de baixo pra cima vou falar sobre isso também e aí sim vai ter um aprendizado porque você vai elaborar isso e vai levar pra sua vida e mudando seu estilo de vida então o referencial essencial da vivência é o grau de sentir-se vivo então a gente a gente que que é isso né nós estamos tão anestesiado que a gente às vezes não consegue identificar algo que nos remete a estar vivo e isso eu senti na minha primeira sessão de biodança algo foi assim a vivência foi me trouxe de volta a vida né assim é algo assim poxa ok alguma coisa tava fora do curso essa vivência me trouxe pra mim mesmo né então só podemos chegar nessa conexão de sentir-se vivo né quando a gente tá vivendo como um zumbi ou tá muito dissociado é muito difícil ter essa conexão com a vida porque às vezes nesse não temos muita conexão com o corpo a mente tá falando mais rápido com o corpo e a gente não consegue por mais que a gente tá né tentando ah não gosto de viver mas não consegue essa integração né então aos pouquinhos eu vou trazendo essa informação então o Rolando chamou de vivência a experiência de estar vivo porque procede né todas as outras experiências então assim eu posso andar porque eu estou vivo eu posso criar porque eu estou vivo né então o que que acontece assim é na hora da que a gente vai falar das linhas você pode sentir vivo em qualquer estímulo de qualquer linha mas essa conexão dessa 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 sensação originária dessa sensação arcaica originária de vida é o que a vivência ela ela resgata né então a condição a priori para me emocionar é estar vivo então por isso que ele conecta com o princípio biocêntrico que é o nosso né é o nosso princípio que que dá esse que fundamenta toda a biodança então o princípio biocêntrico ele estabelece o modo de sentir e pensar que toma como referência existencial a vivência então é preciso estar vivo é preciso sentir para a gente poder estar vivendo uma vida biocêntrica e a vivência né a metodologia vivencial ela vai ajudar a gente nessa caminhada biocêntrica porque sem vivência vivendo a cultura anti-vida é muito difícil a gente poder estar vivendo uma vida biocêntrica né que quer dizer a vida no centro que a gente tem né já foi falado em outra palestra para a didata Edilane que está lá no nosso youtube no canal do youtube então o método usado não é pré-estabelecido ele parte do fato inquestionável da existência da vida aqui e agora né nessa relação com o meio com o outro consigo mesmo para interrogar-se sobre a origem do cosmo então a gente não traz a teoria antes do vivido né então primeiro a gente vivencia a gente sente a vida dentro de nós e aí sim vai trazendo e sentindo que a vida é anterior a nós a vida o planeta foi semeado de vida né a vida era anterior ao ser humano por isso a mudança do paradigma antropocentro né do do ser humano no centro para a mudança biocêntrica do paradigma biocêntrico que é a vida no centro então para viver a partir dessa lei dessa bússola é fundamental que a gente faça o processo vivencial faça o processo vivencial do processo pedagógico terapêutico que é a biodança pela vivência né então se tomamos como ponto de partida as propostas que surgem do ato de viver e da comunhão com os seres vivos devemos abandonar com decisão absoluta qualquer tipo de fundamentação culturalista e antropocêntrica né então Rolando diz estruturei uma metodologia precisa para induzir vivências voltada à integração né então a gente viu aí todos esses sistemas os sistemas endocrinológicos e nervosos integrados e ao desenvolvimento humano mediante a estimulação da função arcaica de conexão com a vida já que a vivência é a expressão psíquica imediata desta função então a gente vê essa conexão a vivência trazendo toda essa integração né da gente realmente a partir da vivência a gente pode falar em uma vida biocêntrica de uma vida de do conhecimento na inversão espistemológica de eu poder estar na vida a partir daquilo que eu sinto que eu interajo que faz parte de mim né e das minhas sensações emoções e cognição então aí a gente vê essa figura que o didata Otto trouxe na última palestra né da inversão psistemológica da vivência ao conhecimento né como se faz como se dá esse conhecimento em biodança e aí a gente vê a vivência né regulando né todo todo esse sistema visceral e não só o visceral né aí ela trabalha regulando os três cérebros né o cérebro reptiliano mamífero e o cognitivo e o neocórtex né que vai para a consciência e interagindo com esse meio ambiente o tempo todo né é um processo constante da vida o estresse está presente então toda esse essa regulação sendo feita através da vivência então assim o meu propósito com essa palestra é muito linkar com o que a ciência está trazendo né porque rolando a gente viu que ele em 50 anos ele já trouxe toda essa conexão toda essa integração que hoje né que as pessoas estão falando em atenção meditação dessa importância de ir para dentro de sentir e ele já falava né dessa importância há 50 anos atrás e hoje é a ciência está chegando principalmente com a neurociência né e aí ele fala somos capazes de regular nossa fisiologia inclusive algumas das chamadas funções involuntárias do corpo e do cérebro mediante atividades básicas como respiração locomoção e toque então você vê que é pura biodança né porque a biodança na hora que nós dançamos na hora que tem contato essa respiração ela vai ser regulada naturalmente isso vai estar regulando a nossa fisiologia nossas funções involuntárias entrando nessa nessa harmonia nessa homeostase né aí também uma colaboração aquela colaboração do doutor Bessel mas eu vou trazer mais coisa é o Antônio D'Amato né que esse neurocientista português também que traz muita contribuição pra gente ele fala sentimentos primordiais proporcionam uma experiência direta de nosso corpo vivo sem palavras sem adornos e ligada tão somente a pura existência também seria uma outra definição de vivência em biodança todos os sentimentos de emoções são variações musicais complexas de sentimentos primordiais então assim ele resgata porque às vezes a pessoa tem a consciência não tem consciência sem passar por esse processo do cérebro resgatando as sensações as emoções né então assim não tem consciência sem corpo sentido então isso é muito bom que D'Amato traz essa essa colaboração então a biodança fonte de vivência então só né trazendo um pouco mais né pra gente poder principalmente pra quem nunca fez uma sessão de biodança poder sentir um pouquinho entender um pouquinho o que é essa vivência essa base vivencial né o método preciso para provocar vivências integradoras capazes de restabelecer a ordem biológica expressar a identidade e modificar o estilo de vida então você vê que quando a gente trai essa primeira essa reorganização essa integração que a gente fala na biodança a integração afetiva motora porque a integração afetiva motora ela vai tanto pegar a questão fisiológica como a questão psíquica né também com as emoções isso vai também integrar a nossa identidade e aí com a nossa identidade integrada nós somos capazes de ir progressivamente mudando o nosso estilo de vida então as vivências de amor e comunhão ativam e harmonizam as funções líquicas e hipotalânticas então assim não tem magia é ciência pura né na biodança é realmente todo esse esses poderes da biodança juntos ela vai reorganizando organizando trazendo essa humildade trazendo o contato a integração né com os outros seres com e isso tudo trazendo a potência de vida né que é essa identidade expressada no mundo então a consciência é um espelho que reflete a vivência passou demais então as vivências tem sua representação fisiológica no sistema límbico centro regulador da conduta flexível dos instintos e emoções gente isso é rolando há 50 anos atrás as vivências integradoras possuem um valor organizador em si mesma ativa e harmoniza as funções límbico e hipotalânticas né então é o centro das emoções então as vivências ela vai desde liberar sensações de você entrar nessa sentir as sensações do corpo que é muito organizadora e diminui as nossas defesas elas também vão pro cérebro mamífero ativando essa função hipotalâmica que é o centro das emoções aquelas emoções que estão que estavam reprimidas e elas vão também estar sendo convidadas como a gente já sabe pela música pelo contato né pela pelo movimento pela dança então se desejamos modificar as reações pós-traumáticas temos de alcançar o cérebro emocional e fazer a terapia do sistema límbico então eu coloquei aí porque assim Rolando já falava isso e assim não falou terapia do sistema límbico mas a gente achava que toda a vivência ela ela induz as emoções ela vai direto né no sistema límbico a música já chega direto é tal tálamo né então eu achei incrível hoje né o doutor Bess é uma das maiores é autoridades em trauma né no mundo ele é holandês mas mora nos Estados Unidos então ele coloca esse lugar né para modificar as reações pós-traumáticas então assim a biodança ela traz esse lugar seguro né a gente tem essa matriz grupal né onde as pessoas podem diminuir as suas defesas a música a gente sabe o poder da música também para poder trazer um pouco mais tranquilidade para o sistema que está ativado as pessoas muitas vezes chegam muito ativadas numa sessão de biodança então a música ela já vai fazendo essa regulação para as pessoas poderem sentir seguras e apoiadas no grupo e aí realmente poderem ter uma vivência porque assim se a pessoa está muito ativada com as suas defesas ela vai poder desfrutar de uma sessão de biodança mas ela é muito difícil ela ter uma vivência porque a vivência ela vai precisar que a pessoa possa estar aberta né pode estar é disponível ao convite do facilitador com a música com a consigna com o exercício então se a pessoa está muito ativada ela não está numa que agora ela está né com as suas defesas então é muito importante por isso toda a biodança com a sessão de biodança de progressivamente integrar né a a a integração motora afetiva que isso vai trazendo a pessoa mais pro corpo vai trazendo mais pra sua segurança e a pessoa poder se disponibilizar afetivamente pra uma vivência né diminuir essas defesas então poder reorganizador organizador integrador que possui as vivências se deve a qualidade única de surgir como a primeira expressão afetiva do nosso organismo com sensações corporais fortes por isso todo esse lugar da progressividade e natural o corpo essa intensidade no aqui agora esse lápis desse instante vivido é assim mesmo né é a gente precisa a gente cada um vai dar conta por isso que um aluno que está num grupo que já é de um grupo de aprofundamento ele pode ter uma vivência é de aprofundamento num grupo de iniciantes por quê? porque o o corpo dele né ele já está integrado nas sensações nas emoções então ele pode receber o convite né com mais profundidade e por isso tem mais possibilidade de entrar em vivência então realmente é isso o aluno que tem a maturidade vivencial ele entra em vivência em qualquer nível que ele estiver participando né claro são camadas né então a pessoa que tem maturidade de vivencial ela vai poder estar na vida né mais presente mais num aqui agora então elas continuam a expressão original do que é mais íntimo de nós mesmos anterior a elaboração simbólica racional então a biodança ela organiza né a vivência na biodança ela organiza né todo esse cérebro as camadas né de baixo pra cima então é o cérebro reptiliano a nossa víceres então a gente faz os exercícios das víceres de conexão com as víceres né aí vai entrando em conexão com as nossas emoções então ele integra os cérebros né é e depois faz essa conexão às vezes pode ligar essa autoconsciência junto né às vezes eu já tive vivências né que trouxe e logo não imediato mas assim logo já pude elaborar o que tinha me passado então acontece isso e acontece também que às vezes a pessoa vai elaborar uma semana depois ou às vezes a pessoa vai elaborar no relato de vivência uma semana depois quando ela vai novamente falar o que foi vivido pode cair uma ficha pode ter um insight né então assim as linhas de vivência é expressão da identidade então o que que acontece então assim como é trabalhado as linhas de vivência como o Rolando Toro criou essas linhas de vivência então Rolando ele foi num congresso de psicologia no Buenos Aires e ali ele fez uma pesquisa com mais de 700 pessoas do que aquelas pessoas gostariam o que as pessoas realmente acham que é essencial para a vida para uma vida plena vamos dizer assim então as pessoas foram dizendo e aí com aquelas respostas Rolando organizou as cinco linhas de vivências e nós trabalhamos na biodança então é a linha da vitalidade a linha da sexualidade a linha da criatividade a linha da afetividade e transcendência então temos exercício uma sessão de biodança nós vamos trabalhar exercício dessas cinco cinco linhas então ele agrupou esses desejos que eram as motivações existenciais mais importantes dos seres humanos tendo como princípio a vida e a plenitude existencial então o que que nós dissemos uma expressão da identidade uma identidade expressada quando essas cinco linhas estão integradas por quê porque quando tem alguma linha bloqueada não existe essa integração entre elas então o desejo de viver pode diminuir até o grau de depressão então por que que nós trabalhamos a integração dessas cinco linhas de vivência e por quê porque às vezes o facilitador vai ver qual a linha que está bloqueada vai trabalhar naquela linha bloqueada e aí o organismo ele vai integrar né porque quando tem uma linha de vitalidade bloqueada a energia vital vai estar pouca ou a pessoa não vai saber muito bem como fazer o repouso aí às vezes ela pode estar constantemente numa ativação simpática né ou quando tem uma linha da sexualidade bloqueada a pessoa está com pouco prazer de viver né nós sabemos que o erotismo ele integra né o organismo porque faz parte a energia sexual e a energia de vida então quando a linha da criatividade está bloqueada nós estamos inovando criando pouco na nossa vida quando a linha da afetividade está bloqueada nossos vínculos estão empobrecidos nós estamos com muita defesa não podemos contar com com os outros né e quando a transcendência está bloqueada é que a gente está com muito medo no sistema né às vezes tivemos protovivências de violência então eu não tenho uma vivência de harmonia que eu possa fechar meus olhos e transcender e diminuir a meu a minha parte vigilante então eu estou sempre atenta a tudo e a todos né então nós facilitadores a gente vai trabalhando essa integração das cinco linhas e aí a gente vê esse lugar que quando né a integração quando há integração máxima dessas linhas tem motivação a motivação para viver está intensa quando essa integração mínima dessas linhas nós nós estamos mais o sistema está mais depressivo né então está faltando essa essa integração né porque podemos falar se nós estamos deprimidos o sistema nervoso está deprimido então a biodança ela abarca todo esse sistema a gente já falou endócrino imunológico nervoso né e aí a regulação que eu falei que a ciência hoje já trata de baixo para cima o que que implica a recalibração do sistema nervoso autônomo através da respiração do movimento e do tato olha aí que maravilha também outra definição de biodança porque nós trabalhamos com o sistema nervoso autônomo todo o tempo que é o sistema simpático e parasimpático então a gente regula o sistema simpático e parasimpático com as músicas com os exercícios com o contato né então a emoção não se opõe à razão nossas emoções atribuem o valor às experiências e por conseguindo são o fundamento da razão então quando a gente fala nessa consciência que precisa passar pelo corpo o corpo precisa sentir as emoções se esses dois sistemas estão equilibrados nós nos sentimos nós mesmos então é o sistema simpático e parasimpático ele é equilibrado porque a vida é essa pulsação o tempo todo quando ele não está preso quando a gente não está ativado só ativado e não consegue o repouso ou quando a gente está só no repouso e não consegue ativar a ação a gente está adoecendo então a biodança ela trabalha todo o tempo com essa pulsação simpático e parasimpático momentos que a gente vai ativar mais e momentos que a gente vai para a parte da reparação celular da parte do repouso então vivência promove coerência então a coerência acarreta um estado flexível de harmonia que envolve os muitos aspectos do funcionamento neuronal e das conexões interpessoais no mesocéfalo dos processos do tronco cerebral límbico e dos hemisférios esquerdo e direito olha aí está tudo integrado na vivência simbiodança então a coerência é o que permite que o organismo funcione eficientemente como um todo então toda essa regulação orgânica natural do corpo é que vai trazer coerência né que vai trazer esse estado de coerência para a gente esse estado de harmonia para a gente poder aprofundar nas nossas vivências então aí traz essa figura essa conexão aí né do cérebro do coração que é feito pelo nervo vago né e traz essa essa conexão então a coerência ela reflete o estado homeostático no qual o organismo é autorregulador de forma ideal então a medida que a coerência entre os sistemas corporais aumenta o organismo como um todo se torna mais estável então é esse lugar porque às vezes a gente é não tinha como traduzir o que o que a vivência traz para nós né só quem tem uma vivência quem vivenciou é que sabe desse estado de plenitude esse estado de organização interna esse estado de conexão com a vida de querer interagir de querer viver de querer estar com as pessoas né a biodança ela promove só que a gente não tinha tantos dados hoje da ciência para saber por que acontecia a gente tinha esse sistema né o simpático o parasimpático mas hoje a gente vê muita coisa também do trauma de viver de pessoas que estão em biodança há muito tempo e não consegue aprofundar na vivência o nível do trauma o nível de ativação então hoje a gente já tem muito esse recurso né e aí nós chegamos nas protovivências e as protovivências esse lugar aí de vida intrauterina que é todo se a gente pudesse tá tudo unido aí né tá 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 tudo bem tá todos os sistemas né estão acontecendo né que Jung chama de vivência oceânica e que Freud fala que todo o tempo nós queremos recuperar essa conexão então assim é o que eu falei pra vocês que realmente na minha primeira sessão de biodança com 22 anos e eu tive essa reconexão com a vida né desse me levou a esse lugar sabe me levou a esse lugar da protovivência e aí quando a gente consegue ir nesse lugar anterior esse lugar que que estava tudo bem né que estava tudo sendo suprido né que estava conectada com o in né com o ambiente interno e também com o ambiente externo que vinha dos sons de fora principalmente da voz da mãe então é uma vivência que realmente ela organiza muito rápido então e nós sabemos que nós chegamos no mundo né já com a história né enredadas e muduradas por várias expectativas né somos filhos imaginados desejados simbolizados pelos pais avós né então assim já chega essa vivência essa protovivência que nós chamamos na biodança de zero a seis meses mas nós já sabemos que anterior né já está acontecendo essa protovivência e hoje a gente já sabe da de ciências de início de vida que já no desejo da mãe engravidar no desejo desses pais de estarem juntos já está trazendo essa protovivência né e claro que sabemos que não é só as protovivências positivas né como essa mãe que está relaxada né essa mãe que está feliz olha a coerência olha né essa coerência que o bebê né tá claro tá ligado mãe bebê mais do que nunca né como a gente também tem essa imagem também que traz né essa a mãe que está mais estressada essa conexão imediata ali né então eu acho assim que quando em biodança quando em biodança nós trabalhamos na protovivência nas reparentalizações em voltar ao estado de criança em voltar à origem é de uma terapêutica muito profunda né recuperar essa criança essa criança livre essa criança pura né esse é recuperar né esse arquétipo da criança divina então é de muito poder né e realmente falando de mim foi um resgate muito poderoso as protovivências vividas na biodança pôde recuperar todo esse meu início de vida mais estressado dividindo a vida com irmão muito próximo todo todo esse estresse e os traumas que todos nós temos então a biodança ela ela facilita de uma maneira única até agora pra mim que conheço muitas terapias mas ela facilita de maneira única porque realmente a gente vai ter a vivência que cada um precisa pra recuperar essa integração e essa reconexão com a vida então assim não tem como você tem que vivenciar cada um tem que estar no lugar seguro pra reconectar né pra reparentalizar pra regredir né e ter novas memórias né porque a memória traumática ela vai tá sempre aí mas hoje nós já sabemos que quando a gente tem vivências positivas memórias de vida de vínculo né de vínculo saudável a a memória negativa as memórias dos vínculos rompidos elas vão ficando lá atrás né e e é isso que a biodança quando o Rolando tem essa essa ideia maravilhosa de trabalhar o lado sã né trabalhar resgatando o pouco de luz que cada um traz o pouco de vida que cada um traz ele realmente ele tá falando na possibilidade da cura dos traumas de início de vida isso é muito muito bom então o domínio da arte da autorregulação depende em boa medida da harmonia das primeiras interações com os nossos cuidadores né então esse é o mapa que tá no corpo isso fica gravado essas interações nossos mapas de relacionamento estão implícitos gravados no cérebro emocional e não são reversíveis simplesmente por entendermos como foram criados não adianta a gente saber que a nossa mãe nosso pai aquele que cuidou de mim ele não tinha uma vivência de vínculo forte ou que tinha não adianta a gente precisa de vivências de segurança vivências de amor de afeto pra criar essas memórias e aí o doutor Besson Van Der Kolk que é esse fundador e médico diretor do Trauma Center essa autoridade né e eu escutei de cientistas e de neurocientistas que vocês vão ver o curso que eu fiz falando que ele é maior autoridade em trauma e aí depois se vocês tiverem oportunidade leem o livro corpo guarda as marcas dele e aí você vê que maravilha e quando ele teve aqui no Brasil se o meu inglês fosse melhor eu teria falado de biodança pra ele porque o que ele falava e o que ele tem ele é casado com uma uma profissional de yoga então ele sabe do poder do corpo aí da ação da atenção né dessa atenção interna da gente de acompanhar as sensações corporais ele sabe do movimento ele fala do teatro então assim mas ele não conhece a biodança ainda a maneira mais natural de ajudar os seres humanos a reduzir seu sofrimento é tocando-os abraçando-os embalando-os faz com que se sintam salvos seguros e protegidos e senhores de si ele falando o toque o instrumento mais elementar de que dispomos para nos acalmar é proibido na maioria das práticas terapêuticas isso que ele não conhece a biodança então aí eu fiz esse curso em 2012 com Peter Levine com Steve Porto que é o criador da teoria poliovagal a Suicarta é a esposa do Steven Porges que tem uma pesquisa sobre o citocina do código neural do amor e nesse mesmo congresso estava o convidado especial que é o doutor Bessio e também eu fiz o curso com ele então a eficácia da terapia depende de uma ressonância subjetiva profunda e da ideia profunda da verdade que habita o corpo então isso é a vivência a vivência é a nossa verdade por isso que tem que ser por um instante e cada vez cada cada pessoa vai aprofundando né no seu grau de suportar aquela nova memória e nova informação sobre você porque quando sentimos temos que mudar então às vezes é mais fácil querer entender porque no momento que você sente você tem que mudar alguma coisa na sua vida você sentiu é o próximo passo é entender e mudar né então esperamos que algum dia se consiga combinar o rigor dos métodos científicos ao poder da intuição por purificada é mas assim é isso a gente em biodança a gente tem que tá realmente falando mais sobre a biodança pra mais pessoas poderem experimentar uma sessão né pra poder ter acesso a vivência em biodança porque a vivência em biodança é diferente a vivência em biodança é só na biodança porque ela tem toda uma metodologia pra acontecer então é nós somos trabalhados né o nosso processo cada um e temos toda uma metodologia que vamos usar a música vamos usar os exercícios a música certa pra aquele exercício certo a música certa pra aquele momento do grupo né então assim a vivência em biodança é em biodança tá então aí já fechando gente o Rolando eu trouxe essa fala dele porque nós estamos vivendo momentos difíceis então isso há 50 anos falado é né não sou apocalíptico se fosse já teria suicidado então assim pra quem não conhece Rolando era assim mesmo era um ariano intenso mas a situação não podia ser mais grave vocês são a esperança não como um partido político mas como uma grande família mentores da espécie humana então você vê que a nossa missão é uma missão de respeito é uma missão forte e se ele falou isso há 50 anos você viu que a humanidade nós não conseguimos mudar essa 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 esse nível de mudança de biodança suficiente pra ter uma mudança de de paradigma né então por isso eu sigo nessa missão de estar ajudando a formar facilitadores porque a gente precisa de muitos facilitadores de muitos grupos regulares porque se há 50 anos ele falou isso e hoje a gente vê o que a gente tá vivenciando né né e aí outro cientista né que ele gostava muito também um bioquímico belga que ele fala também nesse livro a poeira cósmica a não ser que retifiquemos de imediato o nosso curso a seleção natural pode se voltar contra nós então assim é urgente mudar esse curso pra o nosso pra viver o paradigma biosempre né sacralizar a vida a vida respeitada a minha do outro e de tudo que estar vivo né a nossa mãe terra um planeta então assim isso não se faz é infelizmente a gente não consegue essa mudança só lendo teorizando realmente a gente precisa vivenciar e aos pouquinhos e vivência 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 e modificando o nosso estilo de vida e é podendo ressonar com mais pessoas né e realmente ter essa mudança do paradigma então a dança é isso foi o doutor Bessel hein a dança a marcha e o canto assim como a linguagem são recursos singularmente humanos para instaurar uma ideia de esperança e coragem então não é só nas pessoas mais traumatizadas né hoje estamos vivendo um momento que realmente a gente precisa recuperar e cuidar e muito da nossa esperança da nossa coragem para seguir né levando essa essa mensagem né existe medicamentos que ajudam as pessoas a viverem no presente em vez de ficarem entrancadas no passado ou projetadas no futuro então infelizmente ainda hoje a medicina convencional está firmemente comprometida com a ideia de uma vida melhor através da química eu não estou falando que a química às vezes ela é muito bem-vinda né sabendo aplicá-la mas quase nunca leva em consideração que podemos realmente mudar a fisiologia e o equilíbrio interior de outras formas além da medicação então eu tenho certeza que todo mundo que faz biodança já há um tempo sabe do poder da vivência sabe do poder do sistema biodança então precisamos da vivência integradora para viver o paradigma biocêntrico para eliminar as doenças da civilização e lutar pela vida então nossa missão é preventiva e terapêutica então muito obrigada então é antes de apresentar a escola Rio Barra eu preciso falar desse meu primeiro facilitador né onde eu tive a minha vivência poderosa na primeira sessão com o Alberto da Rocha Tavalli então Alberto foi responsável em convidar Rolando Toro para mostrar a biodança né na época a maioria era analista transracional Naito que o Alberto era psiquiatra e analista transracional e o Rolando começou muito nesse nesse lugar mesmo vários vários facilitadores que começaram a biodança no Rio de Janeiro eram analista transracional Francisco Trotti Paulo o Paulo então assim vários vários terapeutas da análise transracional então o Alberto ele que trouxe Rolando para o Rio de Janeiro uma sobrinha dele uma prima dele tinha conhecido Rolando em Buenos Aires e falou do Rolando para o Alberto o Alberto convidou e iniciou assim a biodança no Rio de Janeiro e eu fui aluna do Alberto dez anos até ele partir para as estrelas então assim eu sou muito muito grata e meu processo realmente a gente está falando na maturidade é vivenciar o meu processo desenvolvimento pessoal foi feito no grupo regular com doutor Alberto tá então assim muita saudade e muita gratidão aí depois a escola surge eu recebo o o decreto né da escola Rio Barra em 2005 e ficamos como eu já falei a gente nós nos reunimos facilitadores e para repensar a formação e só a primeira turma ela foi em 2009 então nós ficamos trabalhando de 2005 a 2009 para poder poder abrir a escola com a primeira turma então assim a gente repensou conversamos e seguimos então tá aí né Rolando chegou e lá no espaço no downtown quando a escola funcionava aí e eu sou muito grata ele me ofereceu a escola por duas vezes a primeira vez eu falei não não tem condição não tô pronta e aí no outro ano ele tornou a perguntar e eu tive que aceitar essa missão né não tive pra onde correr ele ele Ana vamos crescer vamos comprometer você já pode trabalhar nesse lugar com a biodança né também poder ajudar na formação e aí antes que agora tem uma novidade também que eu falei que o diploma realmente é a nossa maturidade é o nosso processo pessoal mas também nós temos agora uma escola uma uma associação brasileira de escolas de biodança a EBB então assim isso também é muito bom porque tem uma associação brasileira que respalda esse diploma de facilitador pra gente ir pro SUS pra fazer vários é é o facilitador pra universidade precisa o diploma ser validado por uma associação brasileira então isso também foi 2017 nós criamos essa essa associação e a maioria das escolas são pessoas também bem antigas em biodança já tudo com 36 40 anos de biodança e a gente tá né se organizando pra cada vez mais as escolas poderem ter um suporte e uma uma comunicação mais horizontal entre elas então isso é uma novidade muito importante né no mundo da biodança então o Rolando ele fala o grupo de biodança é a antecipação de um mundo futuro altamente desenvolvido não é uma realização onírica de uma utopia e sim colocar-se em movimento aqui e agora no nível das mais altas potencialidades humanas então é continuando né na nossa missão aí dessa de levar biodança pra mais pessoas aí como eu falei quem repensou foram todos os facilitadores formados no Rio de Janeiro e mas quem aprofundou mais na organização e repensar essa escola Rio Barra na época ajudou Tayedi Otto e Ana Cristina também que é facilitadora a gente ficou repensando como a gente gostaria e que a gente a partir da nossa vivência com a nossa formação que poderia melhorar né nesse sentido aí a minha querida Edilane Coelho né que é diretora pedagógica da escola é realmente se não a Edina não estando junto aí comigo sempre seria quase impossível ser diretora da escola porque realmente é é muito importante essa troca a gente não faz nada sozinho mas mais importante que às vezes também você pode ter uma possibilidade de de trocas mas assim a importância mesmo a gente fez a formação juntos né juntas e a gente tem uma uma conexão e uma uma é confiança né que é muito importante nessa troca então a gente a gente tá sempre colaborando pra melhorar a formação sabe quando eu tenho alguma dúvida a gente a gente troca muito ela como didata na escola também é traz muita muita maturidade dela emocional e também como psicanalista então também sou muito muito grata ela sabe disso realmente não conseguiria dar conta né e a gente tá torcendo que a gente possa realmente ampliar a formação né pra ela tá mais mais juntinha cada vez mais né poder ser recompensada por tudo que já né é ofereceu e oferece a nossa formação então essa é a nova forma a geração de didatas né tem a Cláudia Borges Maria a Carla Dallalana a Erika Mendel a Gleice Marcondes e a Ana Marcela aqui no meio que também foi dessa primeira turma né a turma de 2009 Ana Marcela ainda não é didata mas Ana Marcela coordena uma escola junto com a Claudete Santana em Poços de Caldas né então mas todas elas foram alunas da primeira turma 2009 e hoje já são didatas o que é didata tendo em biodança já podem dar aula nas escolas do mundo todo né já faz a docência né aí tem elas aqui na turma 1 ó essa aqui foi a turma 1 foi a primeira turma começou em 2009 então são 3 anos né 2009 10 11 aí depois vem a turma 2 que 2012 14 14 né a maioria seguiu e alguns pouquíssimos desistiram aqui tem a turma 3 né também com pessoas da 1 aqui da 2 mas é basicamente essa foi a turma 3 também já estão todos já com alguns já estão né porque a pandemia deu uma atrasadinha então agora a turma 3 começa a supervisão e já alguns já estão na titulação né fazendo a monografia e se titulando aqui a turma 4 né turma 4 também teve algumas baixas né aqui aqui eu coloquei né turma 1 2 3 e 4 porque estão sempre os facilitadores estão sempre reciclando né também isso é muito importante para a instituição né as pessoas também poderem se reciclarem trocarem toda a experiência com quem está começando então isso também é uma prática muito importante da escola então sempre tá sempre tem facilitadores da turma 1 2 3 4 também nesse processo de reciclagem então a escola ela é ela é aberta a reciclagem para os facilitadores né aqui tem um um mini filminho que é a turma 4 agora né acontecendo que é Vamos lá. E aqui a turma 5, que nós estamos preparando, a turma 5, com essas palestras. É um momento realmente crítico, que agora os grupos regulares estão voltando à forma presencial. Então, é um momento mesmo de dar as mãos e a gente conseguir montar a turma 5, formar a turma 5 para 2022. Começar essa nova turma em 2022. Esse é o meu desejo, o desejo de todos os didatas e acredito também de todos os facilitadores formados na Escola Rio Barra, porque todos nós sentimos essa contribuição de poder... A escola funciona como esse apoio metodológico, apoio do processo mesmo pessoal de cada um, nessa reaprendizagem do viver, é importante. Então, quero agradecer profundamente a todos. E, dezembro, eu vou estar conversando com os candidatos à formação em turma 5, para a gente combinar, organizar a melhor época de poder reiniciar ou iniciar essa nova turma. Esse é o meu desejo. Edi, quer falar alguma coisa aí que fica gravado? Quero não, querida, só agradecer de novo todo esse trabalho lindo aí que você faz. Então, vamos esperar essa galera, né? Em 2022. Isso aí, torcendo. 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 Torcendo.